Olha o que essas câmeras de segurança flagraram, pessoal. Esse motorista, pessoal, foi drogado por essas duas mulheres dentro do seu próprio carro. Olha só o que aconteceu, gente. Elas articularam todo o plano e conseguiram levar o carro desse motorista, gente. Vamos acompanhar a história e ver tudo o que aconteceu, olha só. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ela pode ir na frente, né? Pode, pode. Obrigada, aqui tá cheio de sacola ali. Calma, é meio apertada. Ah, tudo bem. É, só coloca o cinto de segurança aqui. Ah, tá, a gente aperta a gente. Vai, tudo bem, Cid. Tá, vai dentro. Posso seguir aqui no GPS, se vocês têm algum caminho de preferência? Tenho, tenho um caminho, gente, é super rápido. Tá, você vai me falando, então? Aí ela sabe o que eu tenho. E só seguir reto aqui. É, minha amiga. Isso, é. Nossa, que calor, né, gente? Muito. Muito calor. Eu vou dar uma fechadinha uns vidas até aqui atrás, que aí pode ligar o ar. É, vou ligar aqui pra vocês. Obrigada. Obrigada. É, é. É dia de semana que é muito quente mesmo. É, o senhor trabalha sempre assim? Trabalho, trabalho todos os dias. Mora aqui pela região? Inclusive, no final de semana, moro aqui no bairro também? Vocês moram por aqui? Não, não. A gente tá só de passeio, né? É. Ah, que legal, passeando, fazendo férias. É, agora vai chegar o carnaval. É, a gente veio passar o carnaval aqui, na verdade. Ah, que maravilha. Eu vou estar trabalhando no carnaval. E olha que são dias que eu mais ganho dinheiro. É mesmo, né? Você tem que ser o cartão? Uma coisa aí pra gente comprar. Tem, tem. Depois de um ano, eu chequei. Sempre vão ter alguém de confiança, né, amiga, pra levar. Com certeza, pra levar, pra buscar, né? Que a gente pega os carros. É, verdade. Beber de lixo num pote, né? Um pote, uma loucura. Eu já nem dirijo, mas muito medo. Ah, é? Você não dirige? Eu trouxe ele de carro, quando era mais rola. E nem foi culpa nossa. Ficou traumatizada. Ficou culpa do caro, né, amiga? Foi. E nem entrou na contramão comigo hoje. Nossa, que horrível. Nossa. É, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu dirijo pra nós e os outros. Eu vou ensinar ela a dirigir. É. Olha, senta aqui direita, depois a gente assistiu. Ah, é? Direita. É, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que dirigir pra nós e pros outros. Sim, é. É uma loucura sempre. Ainda mais nessas épocas festivas, assim. Olha, tá vendo? A gente nunca sabe. Olha aí. Olha aqui, mesmo se fosse aqui de regressão. Sai do nada. Pode acontecer, né? E você trabalha faz tempo pro Uber? Trabalho, trabalho. É bom, né? Trabalho já tem uns sete anos, já. Nossa, eu vi que você tem bastante bolitas, né? É, eu era taxista, né? Mas aconteceu toda essa mudança aí. Você é a melhor, né? Pra ganhar mais dinheiro. Isso aqui também é... Não tem GPS, não precisa ter GPS, né? É, não precisa. Não precisa ter GPS, não precisa. Não precisa ter mais... E quando eu tinha a questão do táxi, porque todos os carros tinham GPS, né? É. Agora não precisa ter mais. Mas tem uma prática, né? Pra você ter táxi. É, o ruim é que você acaba desse... Você leva o carro, você acaba não sabendo onde tá, né? O táxi era mais seguro. É, o meu carro tem seguro, ele tem rastreador também. Ah, tem rastreador? Tem rastreador. Eu só preciso ver se tá funcionando ainda, né? Toda essa... Você já pagou, tá pagando? Porque mesmo que tem que pagar, por mês, tá o seguro, né? É, eu tava pagando. Quem tava pagando era a minha esposa. Ela que tava responsável por isso. Porém, a gente teve um desentendimento, a gente acabou separando. E eu preciso regularizar algumas coisas, tá aí? Ah, então, tá aí. Então você tem que ter um negócio de cuidar, porque não deve estar vaciando. É, eu não sei, eu não sei, tudo bem, né? Se estiver aí, mas... Eu acredito que tem uns dois, três meses só que a gente não pagou, mas a gente vai... Ah, e no primeiro mês você perde. É, você tem que pagar o som, tá? E porque depois eu regularizo. Regularizo, porque é super perigoso quando você é inseguro, não sei o cara, né? É, eu costumo fazer essas corridas pequenas assim, porque é bem mais seguro, a gente acaba ficando mais... Olha, ali na frente, depois do farol, você pode dar uma entradinha, que é na rua depois. Ah, tá bom. No meio tão direita ali, né? Isso. É isso, né, amiga? Isso. Você quer uma bala, amiga? Eu quero, não. Como vou chupar uma também. Quer uma bala, moça? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, sim. Porque a gente tá com o marco vazio, já tá trabalhando, né? Tietchan, é complicado. Sim. Só fazer da eleição aqui, se você quiser. Obrigada. Muito importante, né? Muito boa. Gente, olha. Não é isso, não é? Tá adorando aqui a região, viu? Vocês gostaram? Vou vir mais vezes. Vocês não indicaram o parque? Ah, eu ainda não gosto. Tem um parque aqui, eu não sei, porque ele é incrível. Não é? Tem um monte de brincadeira, de atividades, escalada, tem umas coisas bem diferentes. E tem um bloquinho lá, né? Também. É, onde vai ser o carnaval? Ah, então, onde a gente quer ir? Então. Acho que vocês vão adorar. Ah, tomada. A gente já fechou algumas festas e tudo, mas acho que no domingo a gente não vai fazer nada. Não. A gente vai de lá? Uhum. Não vai nada, então. Vai ter aquele... É um cantor aí do carnaval que vai estar lá. Vai estar ontem, parece, viu? O pessoal tá todo mundo falando aí. E o morro é gratuito, né? Sim. É o que a gente mais quer. Calor, né? É, então, muito calor, também tá passando mal. Tá passando mal? Tá bom? Tá bem? Não, não. Tá sentindo o quê? Sem uma tontura, acho que minha pressão baixou. Não, ainda é o calor. É, o calor. Eu tava me sentindo assim ontem, não foi amiga, passei mal ontem, morro, foi uma loucura. Se eu quiser dar um brincadeira aqui, aguardar um pouquinho, consegue ver uma água pro senhor. É. Vou parar ali, vou entrar naquela rua. Nossa, moço, tá branco. Sua boca, olha, tá tábida. Vou encostar aí. Se encosta. Ainda tem sido calor, eu não me hidratei muito bem. Ó, aqui, ó, aqui é uma boa rua pra parar que não tem muito movimento. Aí não tem problema de dar problema no carro. Ó, para atrás desse carro branco, você acha? Tá muito mal, moço. Tá muito mal, não agira, não se entomada não. É. Vamos amelorar. É. Tá melhor? Tá melhorando? Tá certo. Deixa eu ver a minha vai pra cima mesmo. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí, né? É, os caras vão. Ai, o bem que deu certo. Meu Deus, eu achei que ele não fosse desmaiar. Nossa, cara.